Ai, que dor nas costas! Eu tenho que me levantar! Davi! Tá tudo bem com você? Nossa, óbvio, eu tô tomando um solzinho aqui! Como assim tomando um solzinho? Você não lembra o que aconteceu? Levanta, levanta! Cadê o nosso barco? Ah, tá aqui, deixa eu dormir! O nosso barco, ele desapareceu! A gente passou por uma noite terrível! Tava chovendo muito, o nosso barco afundou! Mas, o que importa é que estamos vivos! E nessa ilha tem um castelo gigante! É, Robi, mas... Cadê o Beto? Beto! Beto, você tá vivo! Cadê você? Beto! Ô, Beto! Espera! Olha ele aqui! O que você pensa que tá fazendo? Davi, ajuda ele! Sai daí, seu maluco! Por quê? Por que você tá subindo no coqueiro? Sai daí! Tá achando que ele é um coqueiro... Calma aí! O que você tá fazendo? Ih, Davi, cuidado! Ele virou o seu baixo! Ele deve estar com fome! Robi, me puxa! Vamos puxar ele! O que você tá falando, Beto? Cadê isso? Robi, segura os braços dele com as suas pernas! Isso! Vamos fazer ele acordar! Bate no chão agora! Vai! Socorro! Lega! Seus pilantras! Solta! Eu não sou churrasco, não! Ô, Beto, você tá bem, Beto? O médico... Doutor! As últimas palavras são... Eu gosto de pão! Não! Beto! Que últimas palavras? Acorda, Beto! A gente precisa da sua ajuda! A gente tem que sair dessa ilha! Ah, eu tô com uma preguicinha, sabe? A gente parou aqui, mas eu tô pensando... Será que não vale continuar aqui pra sempre, não? Mas... Eu também tava pensando nisso... E eu vou ficar deitado aqui tomando um sol! Como que a gente vai viver aqui, sendo que a gente não tem água doce? E aqui também não tem comida? A gente vai morrer nesse lugar! E, Beto, você não parecia preguiçoso subindo no coqueiro? Para de puxar meu cabelo! Ai! Eu vou arrancar esse cabelo da sua cabeça! Preguiçoso! Robi, o que a gente pode fazer pra sair daqui? Eu não tenho barco, não! A gente tem que trabalhar em equipe! Olha o que tem aqui na nossa frente! Um castelo! A gente não tá sozinho! Opa, isso aqui é um castelo? Ah, agora eu gostei! Agora eu vou levantar, porque talvez eu possa me tornar o rei desse castelo! Peraí, eu tenho um plano! Robi, já que é um castelo, a gente precisa entrar igual um cavaleiro! Davi, faça isso aqui, ó! Fica olhando pra baixo, por favor! Tô olhando pra baixo! Calma aí! Com licença! O que que tá acontecendo, hein? O Beto tá pulando, Davi! O quê? Fez o Davi de cabelo! Vá, cavaleio! Vá, cavaleio! Pogotó, pogotó! Peraí, tem uma ideia melhor! Ô, Beto, também fica olhando pra baixo e faz o Robi montar em cima de você! Você tá pesado, hein? Davi não consegue levantar! Que isso! Vai, mal! Vou puxar o implante do Zé, que vai mostrar que ele é calvo! Agora deixa o Robi montar em cima de você, Beto! Esse vai ser o cavalo mais louco do mundo! Cavalo do cavalo esse aqui, hein? Não puxa muito meu cabelo não, Robin! Vai revelar minha careca! Nossa, meu Deus! Ô, Beto, olha pra baixo, Beto! Fica olhando pra baixo! Tô olhando pra baixo! Tô me segurando aqui! Foi! Ai! Cavalo! Cavalo triplo! Não dá! Calma aí, eu tenho uma ideia! Isso aqui tá trancado, então eu vou te usar aqui, Beto! Olha só! Robi, segura os braços dele, eu seguro as pernas e a gente vai tacar ele aqui na porta pra ver se consegue abrir! Vai! Vamos! Beto! Vamos quebrar essa porta! Vai! Vamos lá, Davi! Vai! Empurrar! Calma aí, eu acho que a gente tem que puxar isso aqui, pessoal! Vai, me levanta! Vai, levanta ele! Levanta ele! Era só levantar essa madeira aqui! Vai! Boa! Davi, rápido! Entra! Fecha, fecha! Não, sai! Você não é bem-vindo nesse castelo! Eu descobri o castelo, eu mostrei pra vocês, eu sou bem-vindo sim! Meu Deus! Calma aí! Deixa eu dar uma olhada nisso aqui! Esse castelo parece que tá vazio! Esse castelo é horroroso! Tá só areia aqui, que coisa feia! Mas... Espera! Que fumaça é essa? O portão! Vamos embora! Abre o portão aí, Beto! Calma aí! Eu tô achando que isso aqui é uma prisão, pessoal! Pera, 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 pera! Tem algo de errado! Esse portão, ele tem uma espécie de código! E se olhar, tem um caminho! A gente tem que ativar o portão! Aqui tem algo pra ativar! Nossa! São quatro alavancas! Uma verde, uma vermelha, uma azul e uma amarela! Aqui parece que tem uma espécie de labirinto que você leva a bolinha azul até o quadrado azul! Só que de vocês é outras cores! Eu vou com a cor verde! Eu vou levar essa alavanca verde até o quadrado verde! Davi, você vai ter que escolher uma cor! Eu vou com a azul, mas só que eu não tô conseguindo levar! Eu acho que eu tô conseguindo! Tem algo de errado, eu não consigo puxar! Você tá conseguindo, Robin? Sim, Beto! Com as duas mãos, com muita força! Puxa! Puxa! Vamos, vamos! Tô puxando, tô puxando! Eu tô puxando! Calma, é pra cá! Foi! Foi! Nossa, o vermelho é o mais difícil de todos! Olha pra onde tem que levar! Davi, olha isso! Olha o fio verde! Eu consegui! Calma, que o azul tá chegando, Robin! O azul tá chegando! Robin, acho melhor você levar o vermelho! Tá difícil demais aqui! Não, eu já tô no amarelo! Ah, azul, eu consegui! O vermelho é o mais difícil de todos! Vamos, vamos, vamos pra cá! Vai, Davi! Ajuda o Beto! Ajuda ele! Eu vou ajudar ninguém, eu vou dormir! Não, o que é isso? Alguém me ajuda aqui? Eu já fiz a minha parte! O amarelo tá longe! Tá funcionando! Tá indo, tá indo, tá indo! Agora vai! Vem! Vai, Beto! Você ainda não ativou a alavanca até agora! Foi a alavanca vermelha agora! E o Davi tá dormindo! Vamos deixar ele pra trás quando a gente abrir a porta! Conseguimos o arco-íris! Uhul! Deixa ele pra trás! Vamos fechar a porta nele! Dorme aí, ô dormiuco! Tchau, tchau, Davi! Acabei! Me esperem! Me esperem que eu tô chegando! Vai, vai, vai! Fecha essa porta! Corre, corre, corre! Fecha! Pelos poderes de Grayskull! Fecha! Pessoal, não dá! Vocês vão carregar uma pedra inteira! Não deu! É, Davi! Acho que você vai ter que continuar com a gente! Sim! Ele vai ser muito útil! Porque parece que a gente vai passar por vários desafios aqui nesse castelo estranho e vazio! Você aí que tá assistindo essa aventura! Deixa a flechada no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra virar o rei desse castelo! Eu quero levar pra casa o gosto e achei bonita! Robin, vamos botar no barco aí de volta! Ó, então vamos lá! Vamos levar! Mas que barco! A gente não tem barco mais! Calma aí! Eu tô vendo uma estátua aqui linda! Vamos subir! Põe aqui, Beto! Põe o bloco aqui pra gente subir na estátua! Boa ideia! Boa ideia! Vamos, 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 vamos! Tô chegando! Sobe! Vem, Davi! Vem, Davi! Vamos junto! Calma aí que eu sou a minha aranha! Eu não preciso dessa caixa! Espera, a caixa tá muito longe, Beto! Eu vou puxar mais... Vamos! Eu grundei aqui, mas a dificuldade pra chegar ali em cima é muita! Também que eu consigo! O Davi tá tentando do jeito mais difícil que eu já vi! Beto, fica aí pra eu subir em cima de você, vai! Você não ouse fazer isso! Sai daqui, Papai Noel Verde! Sobe, Beto! Papai Noel Verde? Que que é isso? Isso! Olha pra aparência do Robin! Parece que ele tá usando o chapéu do Noel! O Beto conseguiu! O Beto chegou lá! Agora eu vou ter que balançar! Ó, Beto, me ajuda aqui, Beto! Vem cá, Robin! Eu vou te puxar! Vou puxar essa cabeça aí! Vai! Me dá a mão! Me dá a mão! Pra fugir dessa! O que é isso? Que ajuda é essa? Calma aí, calma aí, calma aí! Vai, mano! Eu tô segurando seu pé! Sai! Alguém poderia me segurar aqui, pessoal? Ah, eu já consegui! Vocês são muito incompetentes! Beto, fica aí, segura! Eu tô puxando a calça do Robin! Não! Meu Deus! Eu tô segurando vocês! Só eu que não vi! A estátua de perto me solta! Ah! Eu vou ajudar você, Robin! Vem cá! Ó, eu vou pegar sua mão! Davi! O Beto tentou fazer isso e ele caiu! Calma que eu vou segurar aqui! E agora vem cá! Vem cá, Robin! Que perigo! Boa! Olha o perigo! Você tá pesado! Vai! Davi! 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 Agora eu vou deixar o Beto pra trás! Deixa o Beto! Deixa o Beto! Deixa o Beto! Ele me derrubou! Eu vou tentar subir! Eu vou fazer isso não! Eu vou subir! Vai, Davi! Usa eu de apoio aqui! Pode subir, vem! Calma aqui! Eu já tô subindo aqui, Robin! Nossa! Tá difícil, hein, Robin! É uma escalada aí! O que vocês estão tentando fazer? Chegar ao topo! A gente tá tentando chegar aqui no topo, Beto, da estátua! Tô escalando a estátua! Isso não vai dar certo! É, lógico que vai! Vai! Sobe no livro! Eu já tô desistindo! Eu já tô perdendo as esperanças! Ninguém quis me ajudar! Me abandonaram nessa difícil jornada! Você foi o primeiro a chegar até aqui, Beto! Você caiu! Porque você foi incompetente! Não! Eu vou tentar te ajudar, Robin! Eu não vou esquecer disso! Davi, vamos deixar isso pra trás! Essa estátua não vai ajudar em nada! Eu nunca achei que ia ser tão difícil escalar uma estátua! Davi, vem cá, vem cá! Eu acho que eu descobri o que tem que fazer! A gente não percebeu, mas tem um quadrado amarelo gigante! Coloca o bloco! É pra botar essa caixa aqui, ó! Coloca ela aqui em cima e vamos ver o que acontece! Nada! Não aconteceu absolutamente nada! Espera! Aqui tem um quadrado roxo que é pra colocar uma caixa roxa! Cadê ela? Não, é vermelho isso aqui! É vermelho! Espera aí, eu tô vendo uma porta estranha aqui! Aqui tem uma porta azul, mas ela tá bloqueada! A gente tem que subir aqui, tem algumas plataformas! Espera, mas... A gente bota a caixa aqui, pessoal! Ah, não é pra entrar por aqui não! Aqui é uma mentira! É pra colocar a caixa aí! Isso! Traz a caixa! E essa pedra, Beto? Dá pra puxar? Vamos com ela! Nossa, que pedra pesada! Mas eu acho que dá pra usar ela! Davi, deixa a caixa lá! Eu já tô levando a caixa! Nossa, que confusão! Meu Deus! É o pior time do mundo! A caixa você trouxe! Pra quê, Davi? Pra que isso? Ah, vocês falaram pra eu trazer a caixa e eu trouxe! Ninguém falou nada! Não, você tinha falado, Robin! Só que agora já tem a pedra! Larga a minha cueca! Vai, Betão! Será que é pra descer pela chaminé da casa? Ah, é pra descer aqui, Robin! Desce! Olha aqui! Eu tô vendo um navio pirata ali longe! Olha o quadrado vermelho! Um navio pirata? A gente pode usar pra dar o fora daqui! Olha só, pessoal! Vem cá! Me larga! Eu tenho que abrir a porta! Eu quero ver o navio pirata! Espera! Pra gente abrir a porta, a gente tem que colocar esse quadrado vermelho lá! Não é não, Robin! Aqui, ó! Eu tenho que puxar essa tábua! Me ajudem aí a puxar! Isso aqui tá difícil! Não consigo levantar! Eu levanto você, vai! Olha aí, pessoal! Pera aí, atenção! Davi, a gente tá abrindo a porta! A porta não tem que abrir de jeito nenhum, não! Não abre! Não abre! Opa, tá dando! Então foi quase! Tira isso, tira isso! Eu vou ajudar, Davi! Davi! Aê! Bora usar isso aqui pra bater no Davi! Ele chegou tarde demais! Ele merece uma paulada na cabeça! Paulada na cabeça! Porque eu que ajudei você! Pera aí, isso aqui é pra trás, homem, eu acho! Davi, abre a porta, Davi! Vamos, Fih! Vamos! Abre a porta! É pra aquela direção! É pra empurrar pra trás, meu Deus! Eu vou passar com bloco! Mas não tem tamanho pra passar! Agora passa, agora passa! Nossa, coloca o bloco amarelo lá na parte amarela! Eu vou colocar o vermelho aqui! Sobe nessa pedra aqui, sobe nas tábuas e depois você tem que ver o navio pirado ali longe! Vamos! Pera aí, mas isso aqui é vermelho ou rosa? Ah, é vermelho! De longe parece rosa, roxo, mas é vermelho! Pronto! Vou colocar o amarelo e vai acontecer alguma coisa? Parece que nada aconteceu, mas eu tô vendo que tem outras casas aqui! Essas não tem nada dentro! Então, vamos seguir! Talvez a gente consiga chegar até o navio pirata que o Davi falou! É sério, cara! Eu tinha visto um naviozão! Eu tô vendo! E essa parte aqui, Robin? Eu vi! Eu vi o navio e aqui a gente tá no meio de uma floresta bem estranha! Que floresta, Robin? Isso aqui é uma caverna! Esse lugar tá muito estranho! Tá cheio de vagalume! É realmente uma caverna, só que ela tem uma vegetação estranha! Aqui mostra que a gente conseguiu colocar os cubos nos lugares certos! O cubo amarelo e o cubo vermelho! Parabéns a todos! Será que tem como fechar isso aqui? Eu acho que essa porta dá uma fechada! A gente abriu ela com a ajuda dos blocos! Agora, a gente vai ter que balançar nas correntes! Mas como que a gente vai subir nisso aqui? Eu tenho plano! Vem cá, Davi! Isso! Vai lá, vai! Vai pra cima, vai! Sai desse seu adeus! Vamos, vamos, vamos! Sai! Boa, boa! Calma, pessoal! Eu tenho uma ideia! É por aqui! E aquilo? Olha aquele negócio vermelho! Eu só tô seguindo a direção! Tô te apontando ali, Davi! Que isso? Você vai vir no meu colo! Olha só, Robin! Ele tá me carregando aqui! É um grande amigo mesmo! Davi, é muito forte! Carregando um bebezão! Você tá achando que isso aqui é fralda, rapaz? É minha cueca de bolinha! Você tem que respeitar! Ah, agora você vai vir comigo! Você não vai embora, não! Rápido! Vamos subir! Socorro, Robin! Ele tá me levando embora! Socorro! Nossa, que pesadinha, Robin! Que isso? Me tira daqui! Nossa! O Beto tá leve, pelo jeito! O Davi tá carregando ele! Fácil, fácil! Fácil não tá, não, Robin! Você não tá vendo isso aqui, não? Vamos inverter essa ordem aqui! Agora quem vai ser carregado aqui é você, seu pecinha! Eu consegui te carregar, Beto! Chega! Vocês viram o que aconteceu? Tem que pular na corrente! Vai, Beto! Última esperança! Vai, Goku! Meu Deus! Isso aqui é real! Isso não é possível! Não é possível mesmo! Vamos subir de novo! Eu vou subir por aqui! Porque eu tô com preguiça de fazer todo esse caminho! Mas eu acho que esse caminho vai ser mais rápido! Que caminho que ele tá tentando fazer? Ele vai perder só tempo! Aqui, ó! O pior que conseguiu chegar! Eu consegui! Vai, Gabi! Agora traz a corrente pra gente! Vamos, Robin! Pular nele! Não! Meu Deus! Isso aqui é real! Ó, vem cá, Robin! Vem cá! Segura-me! Como que ele subiu aqui rápido? Isso aqui é horrível! Eu vou tentar descer só um pouquinho! Não! Quase que eu caio! Agora você estragou tudo, Robin! Eu vou passar por outro lado! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tenta subir em mim, Robin! Tenta subir em mim! Como, Davi? Se segurar no dedo mendinho do pé dele, talvez dê certo! Mas tem que ser na pontinha! Calma! Calma! Me pega! Só seca aqui! Calma! Calma! Balança! Pega eu! Eu vou te trazer, Robin! Eu vou te puxar, Robin! Puxa! Eu não consigo! Vem cá! Cabeça de jaca! Segura a mão dele agora, Davi! Vamos! Juntos! Uhul! Meu Deus! A corrente! Agora... É, deu errado! Não acredito! Perdemos! Eu vou subir nisso aqui! Eu não quero fazer essa volta, não, cara! Você tá louco! Eu vou fazer a volta! Eu que não vou perder meu tempo aí, não! Aí perde muito tempo! O bom é que o Beto, ele levanta nós aqui, né, Robin? É, Betão, ajuda a gente aqui! Aqui! Eu vou levantar, sim! Olha seu amigo aqui! Derreto! Bem feito! Maldito! Eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo! Se você olhar, Robin, ali embaixo do pé do Davi, se você olhar, ele não tem tênis ali! Se você olhar, ele infelizmente não deu dinheiro pra comprar a sola do sapato! Davi tá sem dinheiro pra comprar tênis! Olha aí, a sola do sapato dele não existe não, rapaz! O que você tá falando, Beto? Isso aqui é um sapato de extrema qualidade! Só ele consegue! Vai pra próxima corrente! Nossa! Ele é bom demais! Eu não quero mais! Quer saber? O que a gente tá perdendo tempo sendo que a gente pode balançar aqui, ó? Olha aqui, Robin! Consegui! Ó, era desse jeito aqui que era pra fazer, Davi! Vai segurando de uma corrente pra outra! Uhuuu! Robin, segura aqui, Robin, na minha perna! Aí, Beto, você me puxa! Tá bom, vai! Segura na minha mão, Davi! Calma, calma, calma! Davi, eu tenho que balançar! Segura aqui na minha mão, Davi! Calma! Deixa o Robin balançar! Robin, você tem que chegar mais perto! Eu vou chutar a perna do Davi, eu vou chutar o braço, eu vou derrubar! Tá quase, Robin! Aí! Pegou! Derruba, derruba! Sai! Vai! Puxa ele! Puxa! Puxa ele! Vou puxar esse cabelo pra fora! Puxa ele! Puxa! 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 Ah, que cabelo difícil de puxar! Isso! Aqui na verdade não, Davi! Isso! Conseguimos! Eu tô achando que o Davi tá usando peruca, esse cabelo não é possível, eu não conseguia puxar! Pera aí, pera aí, Beto, vem cá! Volta aqui! Não puxa a minha peruca, não! Perucão! Beto, você que usa peruca, olha esse cabelo aqui! Ei! Cuidado! Vocês podem cair, o caminho é estreito! Olha só! Mas, Robin, olha só! Eu vou deitar o Davi aqui, Robin! Olha pra isso! Parece que eu e o Beto estão dançando agora! Olha o tênis do Davi! Davi tá pisando no chão! O Davi tá andando descalça esse tempo todo! Parece que eu e o Beto estão dançando! Olha, Beto, fica parado! Vai, vem cá, vem cá! Let it go! Let it go! Calma, calma! Ó, segura aqui no abraço! Solta eu, solta eu e segura assim, Beto, em mim! Vamos apenas apreciar uma boa dança! Uh! Vai! Levante! Uh! 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 O que tá acontecendo? Me larga, rapaz! Ei! A saída! A saída da caverna! Cadê? O barco! A gente esqueceu, mas a gente precisa do barco pirata! Eu consigo ver ele daqui! Eu tô vendo! Só que a gente vai ter que passar pra esse caminho aqui que não é nada seguro! Que isso? O Beto tem fogo! Eu consegui uma tocha! Tá pegando fogo, Beto! Robin, vamos, vamos! A gente tem que levar isso aqui! Pra onde, Beto? Vou levar pra onde? Espera, que tem madeira! Será que dá pra carregar? Eu acho que carregar não dá, não! Olha, tem umas pedras! Mas eu acho que não é pra usar isso aqui nas pedras! Eu vou ter que usar o fogo da tocha pra poder tirar essa neblina do caminho! Na verdade, eu acho que você vai ter que usar aqui no navio pirata! Tem um canhão! Tem um canhão aqui! Será que dá pra usar ele? Sim! Beto! Acendi! Eu tenho plano! Vai, Davi, segura aí, ó! Eu vou deixar aqui pra você pegar! Segura! Espera, eu vou pegar! Ah, segura você! Eu vou tentar dirigir o navio! Puxa aí, Robin! Cuidado pra não queimar o dedinho aí! Já queimei! Agora eu vou acender o canhão! Robin, eu acho que isso não é certo não, Robin! Olha lá! Vai atirar! Nossa, o que vai acontecer? Cadê? Espera! Você acendeu não, Robin? Queima, queima, queima! Queima bastante! Será que vai funcionar? Parece que não tá muito certo não! Levanta mais isso aí! Ah, pera aí! Será que tem que colocar munição? Verdade! Provável! Deve estar aqui dentro! Vamos procurar! Eu acho que aqui embaixo vai ter, pessoal! Aqui! Eu sou o capitão! Desse navio! Eu achei uma arma! Marujos, como está a situação? Eu sou o Larry Alfinete! Eu sou... Cadê minha tripulação? O Barba Branca! E eu mando nesse navio! Eu tenho uma arma, pessoal! Davi! É... Davi Marujos, você apresentando para serviço, senhor! E você? Como é seu nome, Marujo? Eu sou o capitão Barba Branca! Mas cadê a sua barba? E eu tirei ontem! Ela já vai nascer! Então você não tem barba! Você é o capitão... Sem barba Branca! Acende aí, Davi! Deixa comigo! Pera aí! Vai, Davi! Eu vou ser lançado junto! Eu sou maluco! E vou acender! Vou acender! Acende! Acende! Vai! De novo! Ué! Eu não estou conseguindo! Pera! O que está acontecendo? Deixa comigo! Deixa comigo! Eu vou pegar a tocha! Tem que ter mais munição! Mais munição, pessoal! Vou pegar aqui! Tem mais aqui embaixo! Não, Davi! Não precisa! Olha o estrago que fez no muro! Dá para a gente subir! Será que dá, Robin? Eu acho que já dá! Aí tem mais munição? Mas não dá! O canhão está entupido! Tem não, tem não, tem não! Olha isso! A bala do canhão não saiu! Ué! E agora? O jeito é continuar! Vamos lá! Espera aí! Teve uma explosão lá na frente, mas a bala do canhão continua nele! Isso não fez sentido nenhum! Mas parece que a gente saiu de um castelo para o outro! Olha só isso aqui! Eu estou me aproximando! Bora! Por que vocês estão subindo pelo lado mais difícil? Vai! Sobe, Davi! Com licença, com licença! Calma, Beto! Calma, calma! Com licença! Licencinha! Vai um de cada vez! Por que vocês não estão aqui ainda? Eu já estou aqui! Marujo, Robin! Estou chegando! Espera! Que lugar gigante é esse? Aqui tem duas madeiras! Eu estou percebendo que esse lugar é bem estranho! Tem uma mansão bem assustadora aqui, Robin! Será que a gente não deveria verificar? Eu acho que sim, mas cadê o Davi? Davi! Davi! Ele está aqui, Beto! Ele acha que pode nos assustar! Eu acabo de encontrar uma coisa! Eu sou um fantasma! Você não precisa fingir que é um fantasma! Você já é feio o suficiente! Me larga, holandescoador! Me larga! Beto, eu vou te pegar, Beto! Eu vou lhe pegar! Volta aqui! Opa, tem uma chave aqui! Tem uma chave aqui em cima mesmo! Ela é minha! É minha! É minha! É minha! Beto, pega eu aqui e levanta eu aqui, Beto! Espera aí, espera aí! Eu estou vendo que não dá para grudar nessa estátua, parece! Sim! Eu vou levantar para você também! Alguém me levanta! Alguém me levanta! Vai, Beto! Isso! Calma aí! Dá o pé aqui e agora... Nossa, espera aí! Isso não é possível! Será que existe uma forma de pegar essa chave? Existe! Tem que estar no lugar mais alto! Vai, Beto! Eu vou levantar, Beto! Não dá! Eu não consigo! Calma, calma que eu vou levantar o Robin agora! Para de me segurar! Eu vou ficar aqui abaixado, vai! Alguém sobe! Eu estou abaixado! Ó, Beto, segura no Robin agora, Beto, porque eu vou levantar o Robin! Espera! Tem que estar aqui em cima! Ó, estou aqui abaixado, alguém sobe aí! Eu vou subir! Eu vou escalar aqui! Calma! Calma aqui! Dá um minutinho aqui para mim! Calma! Ô, Beto, acho que isso aqui está meio errado! Meu, está impossível! Tem que ter outra forma! Eu acho que a gente pode procurar uma caixa ou alguma coisa mais útil! Uma caixa! A caixa amarela está aqui e a caixa vermelha está lá! Mas eu não vi a caixa! Onde elas estão? Ali, Beto! Em cima! Ah, agora que eu entendi! Vai dar um pouquinho de trabalho! Eu nem sei como que eu entro aqui! Como que a gente sobe nesse lugar? Talvez por aqui... Ah, aqui não tem nada! A porta! Vamos procurar! Tem uma porta aí, Robin! Mas essas portas não funcionam! Espera! Alguma tem que funcionar! Tem que ter alguma coisa especial atrás de uma dessas portas! Aqui! Aqui tem uma portona gigante! Está explicado! Aqui já tem uma caixa! A gente pode tentar pegar a chave depois! Dá para abrir essa porta? Sim! E aqui tem caixa! Aqui tem muita coisa! Ah, está explicado! Eu sabia que alguém ia ter que trazer a caixa! Tem botão para deixar a caixa em cima! Mas vamos fazer o seguinte! Alguém pisa! Só aí já funciona! Vamos! A caixa vai ser necessária, Beto! Não vai não! Tem três botões! Cada um pisa! Mas e quem vai passar? Ó, vamos ver se vai abrir tudo! É, vai! Pisa lá, Robin! Já imagina a porta ficar aberta! Eu acho que ela vai fechar depois! Mas vamos testar! Eu vou tentar! É! Precisa só de uma caixa, então! É, uma caixa! Não foi a melhor ideia! Pega lá, Beto! A caixa e a gente deixa para alguém passar! Só um vai poder passar! Só um! Eu não estou gostando dessa ideia, não! Sou eu! Eu vou passar, né? Pode deixar! Eu passo! Eu vou passar! Eu já estou aqui na frente da porta! Eu passo! Eu já estou na porta! Eu passo! Eu já passei! Já estou aqui! É só abrir, hein? Ô, Beto, você está com problema aí, Beto? Estou colocando a caixa aqui, amigão! Fica na tranquilidade aí, rapaz! Pisa no botão! Vamos ver o que tem aqui! Eu vou pisar só com um pack! Só com um deck! Agora chegou a hora de descobrir o seu... Fecha! Não! Espera! Eu não estou mandando! Beto, eu vou segurar essa porta! Aqui tem três joias faltando! Uma joia verde, uma joia vermelha e uma joia amarela! Aqui tem bastante coisa! Tem ouro aqui! Ô, Robin, mas tem saída desse lugar ou a gente vai ter que pisar de novo? Não estou acreditando! Eu acho que eu vou liberar alguma coisa! Eu acabo de encontrar a joia verde e eu vou colocar no lugar dela! Vocês vão ter que esperar! Eu estou aqui longe já, nem sei onde sentar, Robin! Eu estou procurando alguma forma de eu conseguir pegar essa caixa! Vamos, Davi! Vamos procurar aqui nessas caixas! Isso! Procurem outra caixa! Eu definitivamente não faço ideia de como derrubar essa caixa! Aqui? O que é isso aqui? Parece um poço! Olha só, Davi! Você está vendo aqui, ó! Tem um caminho que é para continuar, mas vai precisar de uma caixa! E eu não estou te achando! Ah, estou vendo, Beto! Você! Olha só que coisa estranha! Venha! Espera! Aqui eu preciso de três joias! E eu só encontrei uma! Aqui tem uma saída! Espera aí que eu estou vendo algo estranho aqui, Beto! O quê? Eu até agora não pensei em como a gente pode subir ali, mas tem um caminho! Eu não consigo puxar! Isso é muito difícil! É, pelo jeito, eu não sei o que fazer mais! Eu acho que é para buscar as caixas que a gente usou no botão do Robin! Robin, tem que ter uma saída aí que a gente vai tirar as caixas do botão! Espera! Eu tenho! Eu tenho o que a gente precisa! E o que a gente precisa, Robin? Fala! Abre a porta! Fala, desembucha! Abre a porta! Ah, não! Está de brincadeira! A gente vai ter que abrir de novo! Isso! Eu tenho um peso para colocar! Eu acabo de descobrir que dá para abrir essas portas sim! Vem, Davi! Pisa aqui no botão! Calma aí, Beto, que eu estou abrindo as portas aqui! O Robin está esperando! Ele vai ficar preso! Eu estou deitando aqui no botão! Eu tenho aí! Mas, cara, agora que eu descobri que dá para abrir aquelas portas que a gente falou que não dava! Eu falei! Ah, das casas? Essa mesmo! Eu já sabia! Eu já falei faz tempo! Eu achei que não dava, Robin! Calma! Agora ele vai sair! Eu não sei se ele está preparado! Eu tenho aqui alguns itens que talvez a gente tenha que usar para outra coisa depois! Mas como a gente não sabe para que a gente vai usar, no momento eu vou usar como peso para deixar os botões ativados e assim a gente vai passar! Cadê o Robin? Abre! Está nele! Está aberto! Espera aí! E se eu tentar travar a porta aqui com o item? Vai! Espera! Pô, boa ideia, hein! Tenta, tenta! Deu! Deu certo! Deu certo! Passa, passa, pessoal! Beto, vai ficar para trás! Vocês são loucos! E se a gente precisa voltar aqui depois? Dá para a gente usar isso aqui no botão! Deixa aberto a porta! Meu braço! Socorro! E agora? Quem vai pegar conta do hospital? Ele nunca vai vir para cá! Ele nunca vai vir para cá! Ajuda a Brito! Davi, se ele ficar do lado de lá, ele nunca vai conseguir nos ajudar aqui! Socorro! Meu braço está preso! Eu vou tentar te ajudar, Beto! Fica com o braço aí! Eu acho que não tem mais solução, não! Calma aí, Robi! Socorro! Não tem uma ideia, Robi! Eu estou vendo aqui uma porta ali em cima! Onde? Aqui? Calma! A gente vai ter que fazer um parkour aqui! A porta se fechou! Espera, Beto! A gente vai voltar! Eu não confio na palavra de vocês! Eu estou preso! Tenta achar alguma coisa, Beto! Para você fazer e ajudar a gente! Robi, você vai ter que dar uma licença aqui para mim! Davi, eu estou subindo mais que você! Vai! Eu... Eu estou subindo muito! Eu vou escalar isso aqui! Eu achei a solução! Qual é a solução? A caixa na porta! A gente aqui não pegou as caixas! Eu não acredito nisso! Então traz para cá! A gente precisa de ajuda! Eu vou subir! Mas eu ainda vou terminar de subir isso aqui! Porque tem uma porta ali em cima! E eu sei que tinha uma forma de sair desse lugar aqui! Por aquela porta! Eu estou levando as caixas! Vamos, pessoal! Eu vou chegar até vocês! Mas vou ter que buscar mais uma! Isso aqui é um enigma! A gente está precisando de ajuda! Aqui tem uma parte de madeira gigante! Mas não tem como tirar isso! É impossível! É muito pesado! Eu odeio enigma! Porque eu nunca consigo resolver! Vai, Davi! Você é o mestre do conhecimento! A gente está confiando em você! E esse ponteiro? Será que ele mexe? Eu vou subir! Finalmente! Eu estou subindo! Abra de sésamo! Mais uma caixa! Consegui! Eu vou abrir essa porta aqui agora! Abre! Eu abri ela! E não tem nada aqui! Eu só estou vendo aqui o Beto na parte de fora! Achei a chave! Uma chave! Que chave? Chave dourada! Aqui! Joga para cá! Tá aqui! Cadê as caixas? Eu não estou achando mais nenhuma! E agora? Como que a gente vai chegar do outro lado? Falta só... Espera! Isso aqui é diamante e esmeralda, na verdade! Davi, são joias! A gente precisa trazer todas para cá! Eu só encontrei a verde nessa sala! E essa chave não é para a gente deixar aqui! A gente tem que levar ela para algum lugar! Meu amigo! Eu não sei o que tem que fazer! Aqui! O Beto desapareceu! Davi! Aqui! Tem uma passagem atrás dessa caixa! Me ajuda a puxar para ver se tem como! Calma aí que eu estou indo aí, homem! Eu vou te ajudar! Eu precisava da ajuda de alguém aqui, mas... Eu vou tentar achar mais uma caixa! Não sei da onde! Davi! Já sei! Você poderia ir para o outro lado? Através daquela porta que a gente abriu ali! Pode! Eu vou tentar! Mas vai ser um sacrifício de novo para subir isso aqui! Achei uma caixa! Finalmente! Então não precisa! Não precisa mais, Davi! O Beto vai conseguir abrir! E olha! Aqui nós temos três estátuas em potes e temos também uma chave dourada! A gente tem que descobrir o que fazer com tudo isso! Eu acho que é para a gente sair daqui! Bem nesse lugar que não tem mais nada! Eu estou chegando! Me aguardem, pessoal! Beto, você está chegando e a gente está saindo! Não tem mais nada! A gente só está esperando você abrir a porta! Tem esses itens aqui que parecem uma batata, parecem uma pessoa, na verdade! Então, são estátuas em potes! A gente vai ter que usar para alguma coisa, eu tenho certeza! Cadê o Beto abrir essa porta? Meu Deus! Vocês me abandonaram e ainda estão reclamando! Eu estou aqui carregando uma caixa igual um louco! Você não veio porque não quis! Você não passou aqui! Eu tento cortar o meu braço! Vocês acham que eu não viro? Eu estou aqui com o meu braço, não sei como! Acho que se ele não fosse feito de massinha, eu já estava sem os dois! Ai, ai! Eu acho que eu vou dormir, Robin! Eu já não estou aguentando mais! Eu estou achando... Que é mentira! Ele não conseguiu! Aê! Aê! Final! Vocês são os folgados? Vocês só vieram aqui para poder usar chave, seus sem-vergonhas! Ô, Beto! Tem três estátuas ali atrás! Traga elas para cá agora! Eu vou procurar alguma coisa aqui! Olha só! A gente tem que pegar essas chaves aqui, pessoal! A amarela e a vermelha! Aqui é a chave, David! Como servem essas estátuas? Posso saber? Não sei para que serve, Beto! Talvez a gente vai usar para alguma coisa! Meu, eu quero só saber por que tem essas caixas aqui em cima! Eu estou puxando, estou puxando! Talvez a gente precise depois dessas estátuas! Eu não sei ainda o motivo, mas eu estou trazendo! Ei, essa chave dourada aqui eu consegui! Onde que eu uso ela? Com certeza em alguma porta! Cadê vocês? Vocês não usaram ainda, não? Não usamos! Betão do Pão fez uma grande descoberta! Como usar essa madeira? Por algum motivo! Por algum milagre eu consegui! Eu estava aqui, Robin, tentando escalar essa madeira gigantesca! Mas eu percebi uma coisa! Se eu fico parado aqui, olha só o que acontece! Eu não acredito! Beto, eu tinha chego aqui e eu lembro que eu tinha notado algo estranho! Você tinha até falado, o que você notou de estranho? Aí eu fui tentar mexer aqui e eu não consegui entender! Mas agora eu entendi! É para subir! Isso aqui faz simplesmente levantar! É uma loucura! Eu já estou no topo! No topo do castelo! Aqui tem algumas pedras! Não dá para a gente mover! São pedras pesadas! Aqui tem uma parte de madeira, mas parece seguro! E aqui eu vou ter acesso àquela caixa vermelha! Ai, calma aí que está pesado! Nossa, finalmente vamos conseguir uma caixa! Será que na outra parte também precisa de algo desse tipo? E... Davi, verifica aí para ver se dá para abrir porta! Aqui não dá, olha! Ih, Beto, eu já estou aqui! Joguei! Joguei a caixa amarela! Agora a gente tem que dar um jeito de conseguir a caixa vermelha! Ih, agora eu acho que a gente vai demorar mais 15 anos agora para descobrir isso! Mas espera aí, a gente tem que pensar uma coisa! Essa chave, onde é que ela tem que ir? Será que é nessa caixa? Essa chave serve para quê? Nada! Até agora, nada! Vocês já olharam todas as casas? Sim! Não tem nada nessas casas! A gente tem que dar um jeito de chegar no topo! Eu tenho uma ideia! Beto, traz a caixa amarela e eu vou pegar as caixas que a gente usou para abrir a porta para fazer uma escada! Tem que amar a boa ideia do que você está falando! Ô, e se a gente escalasse esse muro aqui inteiro! Ô, Davi, faz o que o Robin falou que eu estou procurando aqui nessa parte da cidade para ver se tem algum segredo aqui! Talvez tenha alguma forma de subir lá! Eu vi uma casa invisível, mas ela não ajuda em nada! Davi, você precisa me ajudar com as caixas, venha! Cada um leva duas caixas! Vai ser difícil, mas vai ser mais rápido! Com cuidado, mas traga as duas caixas! Eu vou pegar aqui essa outra caixa! Ai, nossa, está pesado! Eu estou indo aí levantar essas caixas para ajudar! Esse plano não parece ser o plano mais inteligente, não! Vamos fazer uma escada, Beto, vai dar bom! Eu vou escalar isso aí tudo depois! Porque eu sou o rei da aviaranha! Davi, você está trazendo as caixas? Deixa eu te ajudar! Beto, pega uma caixa aqui que está pesada, cara! Vai, deixa só uma aí! Deixa só uma e agora bora! Eu vou buscar a caixa amarela! É uma caixa a mais! E ela é bem maior do que essas aí que a gente pegou! A gente vai usar ela! Ô, Beto, acho que não dá para você subir aqui não! Davi, vamos fazer o seguinte! Vamos deixar encostado na parede para não ter problema da caixa ficar se movendo! A caixa gigante está chegando! A caixa amarela! Eu não consigo colocar essa caixa aqui! Aí pronto, Davi, só colocar em cima! Na verdade... Mas a caixa amarela é grande, então dá para colocar ela aqui! O ideal é colocar essa escada aqui, Beto, nesse canto, olha! Tem que deixar grudado com a parede para ficar mais fácil das caixas não tombarem quando a gente subir! E uma caixa tem que ficar em cima da amarela! Eu? Vai, tenta colocar essa caixa aqui! Eu tive uma ideia, ó! Alguém sobe aqui, daí puxa a caixa! Vai, entrega aqui na minha mão! Você vai ter que colocar a caixa em cima dessa amarela! Ô, Beto, você ergue a caixa aqui, Beto! Você fica em cima da amarela! Vai, vai, vai! Beto, 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 Beto! O que é isso? Deixa eu arrumar aqui! Vai, deixa eu arrumar isso aqui de novo! Alguém vai ter que me entregar a caixa aqui em cima! Vai, Davi, vamos levantar! Dá pesada! Essa caixa... Larga! Beto, na porra! Calma! Agora deu ruim! Beto! Não dá para colocar outra em cima, não! O negócio é que é se balançar! Eu acho que dá para colocar ainda mais uma! Davi, eu vou jogar para você e você coloca! Vai lá! Olha só, eu estou montando uma escadinha aqui! Ô, Beto, você pode dar uma licença aí! Boa! Deixa que eu pego, ó! Eu vou colocar aqui! Ai! Deixa que eu pego! Espera! Esse plano é horrível! Não vai dar certo! Olha aqui, Beto! Sai! Você está atrapalhando o plano! Sai daqui! O plano é horrível! Depois vocês não vão conseguir subir! Na hora que você for puxar para subir, você vai puxar a caixa para baixo! É! É! Ele está certo! Ele tem razão, homem! Eu não acredito nisso! Ele está derrubando tudo, não! Deixa comigo, seus palermas! Eu vou fazer isso! Eu acho que tem que deixar o Beto subir ali sozinho que eu estou com preguiça, homem! Tira essa caixa daqui! Ela está atrapalhando o meu pé! Tira daí, Davi! Vamos assistir! Ô, Beto, pula nessa caixa aqui! Não, Davi! Não, não, não! Não vai dar bom, não! Eu vou quebrar tudo isso aqui! Eu já estou bravo! Ele vai conseguir! Eu estou vendo! Eu estou vendo o esforço dele! Beto, você merece uma medalha! Se o Beto cair... Ele não vai! Ele não vai cair! Ele é muito gênio! Calma aí, que agora é mais difícil! Eu vou puxar essa camisa dele! Beto! 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 Vai puxar! É só você pegar a caixa agora, Beto! Vai, Beto! Vai, Beto! Por favor! Você só tem uma missão, Beto! Eu não consigo ter pé! Eu não consigo botar meu pé aqui! Eu estou tentando dar uma camisada! Cabeçada da caixa! Cabeçada! Eu acho que vai dar certo, não? Vai dar certo, Beto! Vai dar certo! Cabeçada! Já vou ficar aqui para segurar a caixa! Beto! Beto! Agora eu tenho que descansar que o cara não é de ferro! Vou ter que levar isso aqui! Nossa! Isso aqui cansou, hein? Cansou! Cansou demais! Foi o maior enigma de todos! E agora, talvez a gente descubra... Como usar a chave que a gente conseguiu naquela sala? Vamos ver! O maior enigma de todos era para ser o mais fácil, meu! Vou falar para vocês, hein? Eu não consigo imaginar outra forma de conseguir trazer essas caixas! Ei! O que aconteceu aqui? Por que não abriu? Óbvio, eu acho que as cores estão invertidas, óbvio! Não, não, não! Estava tudo certo! Na verdade, está tudo certo sim! Olha só! É porque no portão aqui estava apontando que aqui é a caixa vermelha e do outro lado é a caixa amarela! Verdade! Está tentando enganar a gente! Mas será que essa chave não serve para nada? Leva lá, Davi! Calma aí que eu estou levando! Vem! 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 Davi, está errado! Não acendeu nada! Não acendeu nada! Isso está mais confuso do que eu imaginava! Coloca aqui, Davi! O que está errado? Será que precisa botar a chave aqui, ó? Eu estou vendo que tem um quebradinho ali no portão! Será que é para a gente quebrar esse portão aí? Primeiro, vamos colocar a caixa no lugar! Coloca lá! Coloca no lugar certo! A gente conseguiu a chave amarela! Mas para quê? Aqui! Para colocar aqui, Beto! No meio! Mas nesse buracão ainda adianta nada! Olha só! Vou tentar! Vamos lá! Se der para colocar aí! Vamos tentar puxar! Está funcionando! Está andando um pouquinho! Vai! Eu vou tentar entrar no meio! Está funcionando nada! Não dá! Não dá! Espera aí! Vocês dois de um lado e eu do outro! Beto, eu vou tentar te puxar! Essa é a pior ideia! Tem algo de errado! Por que a gente trouxe também essas coisas aqui? Eu posso saber para que serve essa coisa aqui? Isso aqui é só um troféu inútil! Depois de muito tempo preso no Enigma! Olha só o que a gente está conseguindo! Nossa! Só mesmo com a força de três homens para conseguir mover essa caixa! A gente conseguiu encontrar a joia amarela! Eu não estou acreditando! Isso aqui é um sonho! Isso é inacreditável! Essa é só a joia amarela! Está faltando outra! Eu acho! Agora a gente vai ter que subir isso aqui tudo! Que juntos a gente pode mover outro móvel que tem aqui! Ah! Aqui na parte de cima a gente podia dar uma olhada no mundo e provavelmente empurrar a caixa! Robin, se você subir aqui você vai ver o topo do castelo! Eu quero ver! Olha só isso, Beto! Aqui é muito melhor! Será que tem como escapar por aqui? Essa vista é linda! Eu queria saber onde está a última joia! Eu também quero saber onde está a última joia! Só falta uma agora! E... Que isso! Cheguei no topo! Esse lugar é muito bonito! É muito grande aqui! Robin, tinha algum móvel lá que você estava falando que tinha uma passagem secreta! Será que... Gente, chega aqui! Cadê você? Eu estou aqui! Vocês não vão ficar emocionados, né? Promete que não vai chorar! Eu não vou chorar! Eu não... Porque... Homem não chora! Olha isso aqui que eu achei dentro dessa casa! Eu só tenho uma coisa a dizer! Nunca foi sorte, sempre foi Deus! Conseguimos a joia vermelha! É hora de voltar! Bora, bora! Eu estou muito animado porque finalmente a gente vai sair desse enigma que a gente passou 15 anos! Desce! É só descer! Agora, pelo menos para descer a escada é mais fácil! Olha aqui, Robin! Nossa! É muito mais rápido! Agora é só colocar a joia! Agora é só colocar e ver o que acontece! Olha aqui! O ponteiro está fazendo barulho! Vamos! É só subir! Está explicado porque eu não conseguia puxar aquele móvel! A gente tinha que colocar as joias! Mas o Davi já tinha chego aqui! É verdade, né? Espera aí, você está de brincadeira com a minha cara que a gente fez tudo isso para chegar aqui para o lugar que a gente já tinha passado! É isso mesmo! Eu não acredito que a gente resolveu esse enigma de besta! A chave amarela o Davi já conseguiu! Mas onde ficaria a chave vermelha? Eu acho que talvez eu tenha uma ideia! Pessoal, vamos subir e vamos procurar essa chave! Eu já estou subindo! Eu estou torcendo muito que a chave esteja aqui! Tem que estar! O Davi encontrou! Eu achei! O Davi encontrou! Ela está aqui! Agora eu vou pular isso aqui que eu não aguento mais ficar aqui em cima! Isso é mentira! Eu estou emocionado! Eu vou chorar! Dá a chave para mim! Eu quero ela! É, eu que peguei! Eu vou colocar ela lá! Isso está explicado! A gente coloca a chave vermelha junto com a estátua da chave vermelha! E a chave amarela junto com a estátua da chave amarela! Vamos nessa! Já está tudo certo! Só vou colocar a chave aqui! Abriu! Abriu o lugar! Nossa! E abriu só um pouquinho! Vamos passar logo! Vai que fecha! Vai logo! E puxa esse portão! Que lugar é esse? Parece uma prisão ali na frente, Beto! O que é isso, meu? Calma aí! Será que dá para abrir isso aqui? Por que tem algumas jaulas aqui? Davi pode entrar! Davi é um bom lugar aqui para você morar! Nem dá para abrir isso daí! Eu vou subir as escadas! Eu vou para o topo! Meu! Eu vou puxar essa alavanca aqui! Eu quero ver o que isso aqui faz! Eu vou seguir o Robin! Vamos, Robin! Deve ter alguma coisa aqui! Não é à toa que ia ter uma escada! Nossa! Aqui tem um cabo azul! Cabo azul? De onde? Beto! Fica com você esse cabo! Você gosta de azul! Eu já sei onde que é, pessoal! Eu já sei! Vem cá! Isso aqui parece uma bala! Parece ser mó bom! Cadê vocês? Vamos! Eu sei onde que é! Onde você sabe, Davi? Volta lá naquele portão da região! E a gente saiu, pessoal! Do início! Chegamos! A gente está trazendo uma corda aqui! É para pular corda! Vem cá! Vem cá! Espera! A gente vai usar isso para quê? Eu não faço a menor ideia! Mas eu sei que tem que usar aqui! O quê? Cadê? Eu estou levando! É verdade, Robin! Verifica aí! Eu vou verificar, Beto! Vamos ver se é isso que a gente precisa! É isso! A gente também precisa de um cabo vermelho! Agora pode deixar que eu vou procurar o cabo vermelho! O azul já foi encontrado! Vai faltar o vermelho! E também vai faltar, acho que algum gerador aqui para isso aqui! Calma aí! A gente vai conectar a ponta do cabo azul na parte azul! Mas e depois? Conecta no vermelho para ver o que acontece, Beto! Vai explodir! Vai explodir esse lugar, Davi! Mas eu vou tentar! Larga, larga! O que é isso, Davi? Eu acho que nada acontece! É, pelo jeito nada acontece! Eu vou puxar essa alavanca que está aqui fora! Vamos procurar o cabo vermelho perdido! A gente vai precisar dele! Isso é verdade! Então, eu acho que é melhor você sair daí, Beto! Parar de ficar enrolando aí! Será que precisa mesmo? Robin, eu conectei aqui a ponta, mas não tem outro lugar para conectar! Eu coloquei os dois se juntando aqui para ver! Não vai dar, Beto! Vai ter que procurar o cabo vermelho, não tem jeito! Eu acho que vai ter que procurar também uma espécie de gerador, pessoal! Eu estou vendo uma escada gigante aqui, talvez tenha aqui! Olha só! Se vocês olharem, a porta aqui já está levantada! O quê? Dá para passar? Eu acho que... Espera! Será que tem como passar, Beto? Vem cá! É isso que eu estou falando aqui! Eu estou levantando essa alavanca! É, pelo jeito não dá para passar, não! Não, não! Olha só! Eu estou chegando para ver isso com meus próprios olhos! Talvez a gente não precise do cabo vermelho para passar! O Beto está dando um jeito em tudo! Ainda bem que a gente tem o Betão do Pó aqui para ajudar a gente! Vamos, pessoal! Olha só! Vê se eu estou maluco ou se isso aqui foi levantado! O quê? Não! Não dá para passar aqui, não! Olha aqui! É aqui, Robin! Não dá para passar! Eu achei que estava aberto, mas pelo jeito está fechado! E essa alavanca é para deixar aqui embaixo, né? É, deixa tudo para baixo! A gente só vai ativar quando achar o outro cabo! Eu encontrei o cabo azul! E agora eu vi onde está o vermelho! Eu tenho uma bandeira ali! Só pode estar aqui! Meu, eu não estou vendo mais nada! Eu não estou encontrando nada! Eu acho que precisa de um gerador, pessoal! Achei, Robin! Aquela mesma coisa! Chega aí! Davi! Davi, vai dar certo! Agora sim! Eu e o Beto encontramos o cabo! Talvez o gerador que você tanto fala, talvez esteja aqui! Eu achei! Eu achei ele! O gerador? É, o gerador eu acho que é! Eu sei! Eu encontrei ele porque eu estava olhando aqui a paisagem! Eu avisei ele! Só que eu não sei como eu vou subir nesse lugar! Eu e o Beto estamos na missão de pegar o cabo vermelho! Robin, acho melhor você voltar lá e tentar de novo! É mais rápido! Tudo bem! É aí mesmo, Beto! É aí mesmo, Robin! O quê? O gerador? É, ele está aí! Eu estou indo buscar bem logo! Eu estou passando! Mas onde que é? É nesse prédio que eu estou ou é mais para frente? É mais para frente! É mais para frente! Aí deve estar o cabo vermelho e o gerador! Exatamente, pessoal! Eu vou ajudar vocês! E aqui em cima? Beto, você continua e eu vou subir aqui! Eu vou continuar aqui para ajudar o Beto a carregar aquele gerador lá! Achei o cabo vermelho! Achou! E aqui tem alguma coisa! Esse aqui é o tal do gerador? É ele mesmo! Eu vou descer com ele! Nossa! Com a ajuda do Davi a gente vai falir aqui! Meu! Eu que avisei esse gerador aqui! Vem cá, pessoal! Eu já estou levando! O sonho vai se realizar! Ufa! O Davi caiu com tudo! E eu cheguei quando o Beto já tinha resolvido tudo! O seu sonho está realizado, menino! Estou levando! Cheguei! Está aqui! Vamos conectar isso aqui do jeito certo! Tira a ponta azul da parte vermelha! Tem que colocar vermelho no vermelho e azul na azul! Só está meio enrolado isso aqui, né, Beto? Vai! O gerador de energia vai fazer a alavanca funcionar agora! O que está acontecendo, Davi? Calma! Davi está dançando com o cabo, rapaz! Não é dança, não! Eu tenho que pegar esse cabo azul! Está passando a sua perna, Davi! Eu consigo! Meu Deus, ele torceu todo o cabo! Isso aí não parece que vai funcionar, não, hein? Vai funcionar! Vai, 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 vai! Foi! Foi, Beto! Calma! Não! No azul, no azul! Eu não avio, Beto! Calma aí, calma aí! Agora eu estou preso! Meu! Eu peguei o cabo azul! Ei! Foi, foi, foi! Agora tem que puxar a alavanca aqui! Eu estou vendo o barulho! Funcionou! Vamos! 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 É uma emoção! A gente vai escapar desse lugar! Finalmente! Espera, tem um caminho aqui que parece até água! Será que é um labirinto? Eu estou só ouvindo o barulho do mar e isso não parece um bom sinal! Mas aqui é um labirinto que tem várias partes! Eu vou seguir pelo lado esquerdo! Vamos juntos! Eu vou seguir... Aqui não tem nada, aqui não tem nada! Então vai para cá, vai para cá! Vamos aqui, vamos aqui! Vamos pulando! É pulando! Pessoal, eu acho que é nessa direção mesmo! Não tem nenhuma dica! Não tem nem como a gente saber! Aqui, aqui, aqui! Vai, vamos se dividir! Eu acho que eu vou na direção do Davi aqui! Eu vou na direção que tem uma... Estou vendo uma estátua gigante! Deve ser por aqui! Espera! Eu não vi nada aqui! Aqui! Eu errei! Eu estou chegando! Eu estou logo atrás do Davi! Eu peguei! O que é isso? Peguei o caminho errado e agora eu estou sozinho no labirinto! Meu Deus! Eu estou vendo! Estou vendo o caminho! Acende! Ah, tem como o Robin ver o caminho! Robin, eu tenho uma coisa para dizer! Acende! Eu e o Davi achamos vários botões aqui! E isso não parece ser algo bom! Acende o caminho! Eu vi aqui ficando amarelo! Vai! Eu vou deixar amarelo, então! Beto, você entendeu? Tem um caminho amarelo! A gente vai ter que percorrer esse caminho para achar alguma coisa! Espera! Eu estou seguindo o caminho amarelo! Pode deixar! Vai! Segue que a gente vai seguir ele também! Mas em outra parte! Eu estou seguindo também! Achou alguma coisa? Não! É voltando, Robin! Eu estou andando aqui! Vamos, vamos, vamos! Isso aqui só mostra o caminho até a saída! Não tem nada de mais! Não é! Você não viu, Robin! O Robin não vai entender agora! Aqui, ó! Apertei o botão amarelo! E não mudou nada! Espera! O botão azul serve para quê? A gente tem que ir lá no painel de botões que quando a gente aperta a gente vai saber o caminho da cor que está faltando apertar! Agora eu entendi! Isso faz sentido! Olha! Eu já estou perdido nesse labirinto! Quem que desativou a cor amarela? Não fui eu! Mas eu posso... Está ativado a cor amarela! Então eu estou voltando! Eu vou tentar escalar! Agora, se você olhar... Ó! Se a gente apertar aqui, ó! A cor azul! Dá só uma olhada nisso aqui, Robin! O que acontece? Apertei a cor azul! Agora vai aparecer o caminho do azul! Mas eu acho que a gente tem que só tentar subir aqui! Eu acho que é mais fácil! Eu já vou passar aqui pelo caminho azul! Vai lá, Davi! Eu vou ficar apertando as cores! Vê se você... Você vai lá e aperta o botão azul! Vê se você achar algo! Vou apertar o botão azul agora! Eu estou tentando fugir! Eu vou apertar... Agora! Apertei! Tá, mas agora eu vou apertar o caminho verde! Aperta azul de novo! Não está mudando nada! Não está mudando nada isso aqui não, Davi! Eu vou deixar verde! Você encontra o caminho, rapaz! Ah, como que eu vou encontrar o caminho verde, Beto? Eu estou passando para ele! Aqui está mó próximo! Quando você achar o painel, você aperta do último! E eu estou tentando dar fuga aqui! Não sei se você viu, Beto! Meu Deus! Eu não sei para onde que eu tenho que ir! Ele está maluco ali! Apertei o caminho verde! Mas eu estou achando que a gente está fazendo tudo errado, hein, Davi! Meu, se você estiver fazendo errado, Beto, eu não sei o que eu faço mais! Eu desisto! Eu acho que a gente está errando tudo! Eu passei! O Robin passou! Perdemos tempo aqui! É! Eu estava certo! Tchau para vocês! O Davi já caiu aqui, Beto! Cai você também! Eu estou vendo uma estátua gigante! O chão é lava! Passem logo! O Davi está querendo cair na lava! Ele está com frio! Não! Obrigado pela ajuda, Davi! Você é um herói! Eu estou quase... Beto, eu estava com isso! Estou quase caindo na lava o tempo todo! É muito difícil isso aqui! Eu caí na lava? Isso é muito fácil! Eu já passei! Tem mais lava! Tem mais lava! Aqui não é fácil! Agora ficou difícil! E eu estou chegando! Eu vou pular aqui! Agora ficou fácil! Mas eu quero ver quando ficar difícil! Um barco! Vamos embora! Apareçam aqui agora! Finalmente a saída! Eu não consigo ver vocês! Mas eu estou terminando de pular aqui o último pulo da lava! Davi! É um barco gigantesco! Na verdade, tem mais de um! São vários! São muitos! E aqui a gente consegue finalmente ir embora! Não me esperem! Eu estou chegando! Não é para esperar você? Eu não vou esperar ninguém! Não façam isso comigo! Eu ajudei tanto! Eu me arrisquei nessa jornada! Eu estou chegando! Beto, a gente vai ter que se arriscar mais! Calma! Meu Deus! Eu não consigo pegar isso aqui! Vai, Davi! Você consegue sim! Peraí, que lugar é esse? Está cheio de barcos! Aqui! Vocês estão tentando passar para o barco gigante? Isso! É a minha vez agora! Balançar essa corda! Vai, Davi! Passa para a próxima! Calma! Eu vou conseguir! Beto, não gruda em mim! Não! Vai ser difícil, hein? Uma hora eu consigo! Uma hora eu consigo! Voltamos, Davi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos buscar! Eu estou chegando! Consegui! Consegui passar! Agora vai para a próxima! Acorda! Vai lá, Beto! Quer dizer, foi eu! Não! Ô, ô, ô! Robin, você está louco! Segura com uma mão e agarra na outra! É isso que eu estava tentando fazer, mas não deu certo! Eu não consigo! Eu vou pegar no Beto aqui! Segurei! Vai, Davi! Pula! O que é isso? Está com medo? Calma, rapaz! Espera, Robin! Espera! Não! Não! E agora? Segura! Segura na outra corda! Beto! Não! O Davi está puxando você! Miserável! Está puxando meu cabelo! Larga! Estou dando um casco aqui no Beto! Larga! E agora? Como vocês vão passar isso? Calma, Beto! Calma! Segura na corda aqui na frente, Davi! Vai! Me dá um segundinho, Beto! Opa! Muito obrigado! Ladrão! Ladrão nada! É inteligência! Calma aí, Davi! Vem cá, então! Eu vou te puxar! Todo mundo balançando! Vai, Beto! Me ajuda também! Eu quero ajuda também! Eu passei primeiro! Tchau pra vocês! Ô, Beto! O que foi isso? Davi, você não vai esperar a família arqueira? Vou esperar ninguém! Vou embora sozinho! Nossa! É o pessoal mais sócio que eu já vi! Traidor! Usou meu cabelo pra passar! Esse aí não tem vergonha na cara, não! Ele foi embora! Vamos, Robin! Vamos, vamos, vamos! Que isso, Beto! Juntos assim? Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vou segurar, vou segurar! Segura aí! Não! Eu que segurei! Você me salvou! É um herói! Pega, Beto! Você vai ter que pegar aquela corda! Pega ela! Peguei! Uhul! Eu caí na água! Beto! Só falta eu e você! Robin, eu não posso mais seguir! Infelizmente, já era pra mim! Pega a corda! Não! Eu caí! Eu afundei! E que lugar é esse? Ah! Que lugar que é esse aqui, Davi? Eu não sei! Eu não faço ideia! Mas eu sei que eu tô feliz porque eu tô vendo o Jubiscrão gigante! O quê? O melhor amigo do Davi! Um boneco de neve maldito!